Distribuição FlashStar Distribuição FlashStar Distribuição FlashStar Distribuição FlashStar Distribuição Flash Distribuição Flash Tchau, tchau, tchau. Josh, o que você está fazendo? Para com isso, Wendy. Fica calmo aí, bebe uma cerveja. Saúde. O que você está fazendo? Não era para a gente estar aqui. Não era para a gente estar aqui. Ei, você ouviu isso? Para de ser mulherzinha, Andy. 18 de dezembro, quinta-feira. Venha tirar foto com o Papai Noel. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Entrem. Vamos ver o Papai Noel. Você vai ver o Papai Noel? Isso, vem. Todo mundo pode entrar. O que você vai pedir? Vamos ver o Papai Noel. Será que ele vai te dar? Você se comportou? Isso, então tá bom. Você vai sentar com o Papai Noel? Para tirar uma foto? Qual o seu nome? O meu nome é Doni. Doni, o que você quer pedir para o Papai Noel? Eu quero muito um Black Ops 3. Isso é um tipo de videogame, não é? Uhum. Por que você não dá uma pausa aos seus polegares e tenta algo fora de casa, como beisebol, basquete ou, quem sabe, futebol ou qualquer outra coisa? Eu odeio esportes. É muito chato. Bom, e que tal um filhote de cachorro ou um gatinho aprender algo sobre responsabilidade? Eu odeio cachorros e gatos. São feios e fedorentos. Bom, sabe, Doni, nem sempre você ganha o que quer de Natal. Às vezes o Papai Noel traz o que você precisa. Ah! Ah, você nem é de verdade. Ei! Ó, tá aqui, garoto. Qual é o seu sobrenome? É Baker, com B. Vamos, garoto. Venha. Oi. Eu só queria te agradecer por vir e fazer tudo isso pelas crianças. É muito importante pra elas. Ah, claro. Tudo pelas criancinhas. Ah, muito obrigada. Estamos de verdade agradecidos. Ah, não há de quê. Feliz Natal pra você. Muito obrigada. Pro senhor também. Próximo. Ah, que linda. Prontinho. Você vai sentar com o Papai Noel. Não chora, querida. Agora olha pro Papai Noel. Você tem que sorrir pra foto. Isso. Fala pro Papai Noel o que você quer. Olha lá. Feliz Natal 2016. E aí, Dave? Conseguiu alguma informação daquela coisa? Não. Nada ainda. Ok. Ei, escuta. O que eu sei é que ele não vê ninguém há muito tempo. Então eu não tenho certeza de como ele vai reagir com a gente lá. Só me faça um favor. Não toque em nada, ok? Sim, senhor. Não toque em nada, ok? Não toque em nada, ok? Não toque em nada, ok? Jeremie! Jeremie! O que vocês querem aqui? Tudo bem, Paul. Só viemos aqui conversar. É só isso. Só pra conversar. Tá tudo bem. Ele tá comigo. São seus amigos? Claro que não. Eu os vi andando pela trilha e queria ter certeza de que estaria tudo bem. Obrigado, Mookie. O que tá fazendo aqui, Dave? Tá acontecendo de novo. O que tá acontecendo? As crianças desaparecendo. Você tá de sacanagem comigo? Isso é o que ele fez. É o que ele sempre faz. Vai sempre acontecer. Dessa vez é diferente, Jeremy. Tá acontecendo mais cedo e com mais intensidade. E o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver comigo, Dave? Você é o único que chegou perto dele. Precisamos de ajuda. Não. Nós nunca a encontramos, Jeremy. Nunca encontramos sua filha. Deixa ela de fora. Me fala o que ela tem a ver com isso. Encontramos sinais dela. Sinais? Que porra é essa? Jeremy. Precisamos da sua ajuda. Se você não quiser voltar comigo, pelo menos me aponte a direção para que eu possa ir atrás dessa coisa. Estamos sem opções. O Gil está no caso. Ele e o Harry também. Eu vou. Se é assim que você quer? Se é assim que você quer? Tchau, tchau. 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 Crampus 2 O Retorno do Demônio Versão Brasileira Artway Filmes São Paulo Eu estou na delegacia de polícia de Edinburgh, onde cidadãos se reuniram hoje pela manhã para tratar das suas preocupações a respeito dos casos recentes de crianças desaparecidas. Você tem que falar com a gente, vem aqui. Você não pode fugir, você tem que falar com a gente. Os oficiais Paul Sharp e o investigador Dave Kane falaram com a multidão. A mídia tem sido orientada a não fotografar ou divulgar por enquanto. Há rumores de que o oficial Jeremy Duffin está de volta para ajudar a polícia e encontrar todos os responsáveis por esses desaparecimentos. E o seu sobrinho? Espera, espera, escuta. Estamos fazendo o melhor que podemos, ok? Isso é mentira. O capitão Farabay vai fazer uma conferência amanhã pela manhã. Sugiro que todos estejam lá. Estamos com muitas informações boas e concretas as quais vamos passar para vocês. É tudo o que eu tenho a dizer. Jeremy Duffin é o policial-chefe que teve a esposa assassinada e a filha desaparecida há quase cinco anos. Logo, saberemos mais dessa história. Eu sou Rob Sanderson, no canal 5 de Notícias. Eu sou Rob Sanderson, no canal 5 de Notícias. Donnie, está na hora de ir para a cama. Ei, me escutou? Ei! Você escutou? Você vai ficar sem isso por uma semana. Tá, já chega. Para a cama agora. Vai para a cama e eu vou subir para dar uma olhada em você. Eu vou subir para a cama e 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 eu vou subir para a cama. Amém. Mãe? Mãe, eu acho que tem alguma coisa aqui embaixo da minha cama. Não tem nada embaixo da sua cama. Mas que saco! Doni? 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 Mãe? Ai, meu Deus. Doni! 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 Doni, onde você está indo? Doni! Doni! Alguém liga! Alguém tem que me ajudar! O que aconteceu? Levaram o Doni! Ele foi embora! Aquela coisa levou ele! Fica calma! Me explica direito! Eu não estou entendendo o que você está falando! Eu vou pegar minha arma! Fica calma! Eu quero que você fique calma! Você não pode fazer isso sozinho! Eu vou com você! A gente vai chamar a polícia! Mas eu preciso que você se acalme! Vem comigo! Doni! Calma! Vai dar tudo certo! Vem comigo! Doni! Vem comigo! Fica calma! Não se desespera! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Música 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 Vamos ver o que temos aqui. Papai Noel. Não vou dizer o meu nome. Então não vou ler essa maldita carta. O que temos aqui? Querido Papai Noel. Na verdade é Sr. Kringle. Tanto faz. Eu gostaria de ganhar uma nova e linda bicicleta neste Natal. Bem, vamos ver. O nome dele não está na lista. Provavelmente vai ganhar uma bicicleta de verdade. Agora você... Obrigado, parceiro. É difícil enxergar-se em meus óculos. Mas você, Donnie, você está nessa lista. Está bem aqui. Lembra disso? Sim, isso mesmo. Era eu. Mas não é por isso que você está na lista. A culpa de você estar na lista é pelo que você fez com o menino Johnson. Eu... Eu. Eu, 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 eu... Eu o quê? Eu, eu, eu sinto muito. Você sente muito? Você é uma perda de tempo, isso sim. Vamos. Faça um favor à sociedade. Daqui a dez anos, ninguém vai sentir a sua falta. Sinto muito, criança, mas você pediu por isso. Pelo jeito, não existe ir aos poucos com você. Pode pendurar outro. Sim. Parceiro, você vai gostar disso. Estou trazendo o Jeremy Duffin de volta. Jeremy. Ei, pequeno Donnie. Isso vai ser divertido. Essa semana vai ser bem produtiva. Sim. Vai acontecer tudo de uma vez. Você tem que me ajudar. Levaram ele. Aquela coisa. Quem levou? Calma, quem levou? Levou ele. Tudo bem, calma. Aquela coisa levou meu filho. Vem. Eu quero que você fique calma. Para qual lado? Para lá? Foi para aquele lado ali. Tudo bem, entendi. Fica calma. Por favor, encontre o meu Donnie. Senão eu mesma vou matar esse desgraçado. Tá bom, olha, a gente vai por ali. Vamos entrar na casa. Devo chamar reforços. Vamos lá, rapazes. Vamos lá no abólico. A gente vai entrar lá. Jeremy. Para onde você vai? O que você encontrou? A da Rederjil. Tem certeza? Sim, isso estava com ela naquele dia que ele a levou. Quer saber? Isso não me surpreende. Não me surpreende mesmo. Como assim? Nós encontramos algumas coisas dela. O celular, o chinelo. Eu não entendo. Nunca encontramos o corpo dela. O quê? Ela ainda pode estar viva. Como assim? Você acha que ela pode estar viva? Eu espero que sim. Ah, meu Deus. Eu tenho que... Tenho que encontrá-la. Nós vamos achar. Eu não entendo. Acabra. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Você não vai acreditar em quem eu acabei de ver. Quem? Fala logo, TJ. Jeremy Duffin. Onde? Na delegacia. Eu estava passando pela cidade e percebi a agitação, então decidi checar. Alguém viu você? Claro que não. Espera, quem é Jeremy Duffin? Jeremy é o porco que matou o irmão dele. Acho que voltou por conta das crianças desaparecidas. Sim, sem dúvidas. O que essas crianças desaparecidas têm a ver? Esse ex-policial acredita que existe algum tipo de monstro que pega as crianças. Tanto faz, eu nem ligo. Você está bem? Meu irmão Brian, que Deus o tenha. Teve um infeliz encontro com esse oficial Jeremy Duffin. Ele é o cara que o afastou. Enfim, quando ele estava em liberdade condicional, acabou indo parar na casa desse policial. E o policial atirou nele. Como é que é? Ele alegou legítima defesa e foi assim que acabou. Caso encerrado. Bom, eu quero vingança. Eu quero que esse filho da puta sofra. Eu quero que sua morte seja lenta e dolorosa. Mas tem que ser no tempo certo. É uma vantagem que ele esteja por perto. Significa mais espaço para fazermos o nosso trabalho. Com quem ele estava? Com o capitão da polícia e um outro cara, um garçom velho. Harry. De um a dez, quero apostar quanto que eles vão para o bar do outro lado da rua. É onde todos os policiais vão. Vá dar uma olhada. Leve Trevor e Natasha com você. Quer que a gente pegue o Jeremy? Se for possível. Se não, só chame a atenção dele. E o levamos para onde? Algum lugar isolado. Onde eu possa acertar minhas contas com aquele filho da puta e não me preocupar com policiais. Na velha casa da Kellyn, na 322. Eu acho que ninguém vai lá há anos. Ótima ideia. A caçada começou. Vivo. Eu quero ele vivo. Pode deixar. TJ. Senhor. Estou deixando você no comando. Não fode com tudo. Eu quero a minha garota segura, entendido? Entendido. Jeremy Duffin, o policial que há 5 anos teve a esposa assassinada e a filha desaparecida. Vamos ter mais informações? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Jeremy, me escuta. Sério, sinto muito por ter trazido você para cá e nessas circunstâncias. Pois é. É, cara, esse lugar traz muitas lembranças. Me fala o que te fez vender isso, Harry. Idiotas. Lidar com esses idiotas bêbados. Você ficou fora por cinco anos. Muita coisa mudou. Esse lugar virou uma merda. A cidade inteira. O crime é o grande negócio agora. Então, Gil perguntou se eu poderia voltar e dar uma ajuda. Eu conheço a comunidade, as pessoas e como lidar com elas. Tivemos crianças desaparecidas. É. Você não consegue pegá-lo. E se pegar, olha o que acontece. Olha o que aconteceu com a minha família. Ah, Jeremy, eu... Não vai conseguir matá-lo, Harry. É isso que ele faz. É isso que ele sempre fez. E depois faz tudo de novo. Jeremy, eu entendo que esteja frustrado. Olha, de verdade. Mas e se conseguimos pegar ele? Pegar mesmo e conseguir conter esses sumiços? Aí ele não vai mais conseguir fazer. Só isso vai fazer ele parar. Eu não sei. Pode ser. Ah. Não podemos desistir. Tá bom? Não podemos. Está acontecendo mais cedo. E nunca tivemos tantas ocorrências no passado. Está muito mais errático. Ele está levando muito mais crianças. Tá bom. Mas alguém faz ideia do porquê? Temos algumas teorias. Talvez seus poderes estejam diminuindo. Talvez estejam morrendo ou chegando lá. É... Tá bom. E quanto isso aqui? Onde você pegou isso? Isso. Isso aqui. Ela ainda está viva. Jeremy, nunca encontramos nada da sua filha. Nada. Encontramos os corpos de todas as crianças desaparecidas, com exceção dela. Jeremy. Vai falar com ele. Tá. Jeremy. Ei. Não desista. O meu filho está morto e enterrado. Mas a sua filha... Ela ainda pode estar viva. Então não desista. Os cordeiros vão se conduzir sozinhos para o abate. Olha só o que temos aqui. Eu não acredito que estão todos aqui. Pode acreditar, cara. Você ouviu muito bem o que ele disse. Você está brincando. Stuart foi bastante específico sobre nós estarmos aqui. Você não acreditaria na manutenção que é para manter água fresca nos aquários. Um cara que finalmente poderia se relacionar com as minhas tartarugas. E eu soube que você era... Tá bom. Vai se foder. Vamos dar um passeio, cara. Que cara durão, hein? Cala a boca. Que porra está acontecendo aqui? Peguei ele. Peguei ele numa briga. Já chega. Coloque ele no carro agora. Coloque ele na porra do carro. Nossa, como vocês são durões. nulla. Que porra está acontecendo aqui. Cاءinha com o nosso corpo. E vou fazer o nosso corpo já e meu filho. Há 105 anos, cara. Eu volto por um dia e os caras do Brian já começam a me caçar. A Lori foi pra onde? Eu acho que ela foi até o banheiro. Não, ela não voltou. Ela deve ter ido com o Gil. Escuta. Quando pegou aquele babaca, ele deixou cair essas chaves. Vamos terminar aqui e ver o que a gente acha dentro do carro. Então, saúde, cara. Parada. Você tem cheiro de bacon. Vai se ferrar. Seus mamilos estão durinhos. Chego! Você está bem? Não. Mas que droga tem de errado com você. Vai se ferrar, vadia. Mamãe sempre me disse para foder o que você mata. Mas para sua sorte, eu só gosto das loiras. Vamos, senhorita porquinha. É esse aqui. Esqueça o celular. Leve-o para a velha casa da Kelly. Eu sei onde fica isso, cara. É tipo duas horas daqui. Eu vou ligar para o capitão. Gil, é o Jeremy. Sabe aquele cara que você levou? Ele esqueceu as chaves do carro no bar e encontramos o celular dele. Dizia... Leve-o para a velha casa da Kelly. Sabe onde fica isso? Sei. Não, eu pensei que ela estivesse com você. Tá bom, vamos até lá. Enquanto o tempo ficar pronto. Duas horas é muito tempo, cara. Precisamos ir agora. Tá bom, eu te vejo lá. Vamos nessa. Entra aí. Porra! O que foi, chefe? Trevor está na cadeia e a Natasha está sumida. E o DJ? Amor, onde você está? Você está bem? Ok, bom. Sim, eu sei. Você fez? Mesmo? Muito bom. Pode apostar. Te encontro em um minuto. Era Natasha. Ela está a caminho e com uma mulher policial. E aí? Nós entramos para pegar o Jeremy. E pegou? Não. Não, isso mesmo. Você não pegou. E cadê o Trevor? Bom, é que apareceram os caras grandes e vieram na minha direção. Não foi isso que eu te perguntei. Trevor está na cadeia e eu tive sorte de fugir. Claro, claro. Você deve estar cansado. Por favor, sente-se. Onde ele está? No carro. Segura? Ela não vai a lugar nenhum. Por favor, sente-se. O que quer que eu faça, chefe? Então, deixa eu ver se eu entendi. Finalmente, a gente encontra Jeremy Duffin, o homem que matou o meu irmão. Eu mando o cara que pensei ser o melhor para esse serviço, mas, obviamente, eu me enganei. Chefe, eu posso... Seu patético, seu merda, você deixou, Natasha. Deixa eu explicar, chefe. Eu fiz um pedido. Você se lembra? Sim. Eu pedi para você cuidar dela, TJ. Um único, simples pedido. Eu posso. Eu posso, sim. Seu filho da puta desprezível. Não sabia que estava descarregada? Não, Rick. Eu não sabia. Meu Deus, Stuart. Eu preciso de um novo cara. Nenhum homem nunca me deixou. Só minha mãe morta. Porra. Amor. Onde você pensa que vai? A mulher. No carro. Tudo bem, então. Vai com tudo. Vamos dar uma volta. Acho que vamos encontrar o assassino do meu irmão hoje. Está tudo certinho. Não tenho nada. Não, 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 não. Eu não acredito que isso tudo é real. Eu não consigo parar de pensar nisso. Eu não queria que passasse por isso. Não vamos achar a Lori aqui. Aqui vamos achar um monstro. Espera. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. do Rambo. Tira a camiseta dele. Eu quero terminar isso enquanto ainda é aniversário do meu irmão. O que é isso? Cara, você teve uma parada muito louca. Número oito, você é fã de Nazca? Ei, cavaleiro, vamos começar ligando os motores! Estou curiosa. Excecionava na moral. Deixe ela rir. Vamos continuar. Que merda. Temos companhia. Quem? Eles chegaram. É isso aí, pessoal. É hora do rock and roll. A festa está apenas começando. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Você... Está bem, filho. Parece que o inferno desabou aqui e deixaram você para contar a história. Por quê? Por que eu... Estão todos mortos. Todos. Bem, não podemos fazer mais nada quanto a isso. É quase véspera de Natal. Este ano me sinto terrivelmente gracioso. E por isso vou te conceder um desejo de Natal. Então, o que você deseja para o Natal deste ano, Jeremy? Eu só quero acabar com essa dor e essas mortes. Eu só quero uma vida normal. Bem, espero que você tenha sido um menino bom, Jeremy. Porque esse é um pedido grande. Se lembra do que fez com aquela menininha, Julie? Vamos, pense nisso. Você se lembra? Porque... Não. Ele vê quando está dormindo. Ele sabe quando está acordado. Ele sabe quando está sendo bom ou mal. Agora você lembrou, não é mesmo? Por favor, me perdoe. Eu nunca fui capaz de fazer mal a ela. Aquela garotinha. A mãe dela. A mãe dela e eu... Estávamos muito perto. Aquela garotinha que você matou... Era minha filha. A mãe dela nunca se perdoou por isso. Ela morreu... De overdose de remédios, Jeremy. Aquela era minha família. Minha! Ainda bem que eu não sou vingativo. Não combina muito com o meu trabalho, entende? Eu vou deixar isso para o meu irmão. Ele sabe como se vingar. O Krampus... Agora você está entendendo as coisas. Seu desgraçado. Todas essas pessoas... Elas confiavam e acreditavam em você. Já se perguntou como uma pessoa... Pode ter tanta falta de sorte? Quando as coisas começam a ir mal... Ficam ainda piores. E aí você cai num balde cheio de merda... Um atrás do outro. Já pensou sobre isso, Jeremy? Escuta aqui. Todas essas pessoas... Tiveram fé em você durante todos estes anos. Acreditando em você, seu merda. Você acha que eu quis alguma coisa disso? Criam contos de fadas a meu respeito... Só para justificar a sua miserável existência. Eu não meço minhas atitudes. Deus, porra! Você me imagina como quer que eu seja... E não como realmente eu sou. E questiona ainda minhas ações? Você não é nenhum Deus. Você não é melhor do que as crianças que você quis punir. O que você disse, Jeremy? Você não pode fazer mais nada comigo. Já levou a minha mulher e a minha filha. Não tem mais nada que você possa fazer. Você já acabou com tudo. O Natal é sobre dar, Jeremy. Você ainda não recebeu o seu presente. Quer sua família de volta? Bem, você já teve sua filha. Se lembra? Pense nisso. Você entende esse sinal aí? Não é um oito, idiota. É o infinito. Infinidade. Significa para todos sempre. Esse é o tempo que sua tortura vai durar. Isso é real. Sim. Apenas pense nisso. Você vai ser pai e avô. É uma proeza e tanto. Me faz lembrar das almas que tenho que lidar no sul. Quem disse que existe milagre de Natal? Não. Aí, Noel! Vai te ferrar! Mesmo, Jeremy? Acha mesmo que vai funcionar? Eu acho que não. É. Mas isso vai. Tenha um Feliz Natal. Te vejo em breve, Jeremy. Bem em breve. Com as vozes de... Berta Sinali, Caio César, Caio Freire, Enio Vivona, Fernando Ferraz, Gabriela Nunes, Gabriela Pelegrino, Guilherme Teruia, Jonas Falcão.